A gente foi com a Munique e com o Gabriel na preta E a Elizabeth ficou com inveja do X da Munique E jogou Coca-Cola nele Olha o que eu fiz e olho no X dela Eu vou comer o X e a gente pede o outro pra ti Não, não Pô, sabe como pegar e fazer os dois vídeos Será que tá bom, gente? Tá Dá um salto Enquanto eu e a Elizabeth dividimos em X Os ogro pediram dois X pra provar os dois sabores E a Luna comeu um arrozinho com feijão e bife E o Gabriel descobriu os novos filtros do Instagram E não largou nunca mais Depois a gente foi no Chiquinho Sorvetes E eu fiz a cagada de dar uma pontinha de uma colher de chá De sorvete de Nutella com ovo maltinho pra Luna E aí aconteceu isso aqui Ou seja Nunca dê ovo maltinho e Nutella para uma criança de um ano Mas ela cansou e eu fui botar ela pra dormir E acabou que ela me botou pra dormir A gente tá fazendo uma experiência no Justo De fazer essa colher de groselha Pra vender bem baratinho no verão Só que a gente não tá conseguindo vender Porque a gente tá comendo todos eles Depois que se congela A gente fez o aniversário da Luna De um ano lá no Justo Criança moderna Faz aniversário no boteco Foi muito massa Porque uma criançada usou o nosso salão lá Pra brincar com nossos joguinhos E ficou uma bagunça muito legal E o Gabriel abusando dos filtros novos do Instagram Sem parar Incessantemente Sem parar E depois eu fiz pizza lá em casa Pro Gabriel pra Munique Nesse dia eu fiz umas fotos dos hambúrgueres do Dig Que ele tá botando um container na praia Pra vender os hambúrgueres do Beers and Burgers E o Gabriel não para com os filtros do Instagram Não para mesmo Nesse dia eu fiz uma produção de filmagem com o Lucas E a gente foi no outro muralho da China Porque tem dois muralhos da China O do centro Que é cheio de comida E esse aqui que é mais baratinho Vinte pelo almoço ali Tem um monte de coisa Bem chinesa, bem gostosa No dia oficial No aniversário da Luna A gente recebeu a visita da Débora E eu levei ela pra conhecer o pomodorino Então Quinto dia consecutivo da semana comendo pizza Sexto dia Porque no outro dia eu esquentei Pra tomar no café da manhã E na produção, né Na graxa A gente improvisou na comida Rolou uma massa com molho vermelho Feito só de casca de tomate Que a gente tirou Pros tomates dos molhos do Júcio E umas almônias que estavam sobrando Delícia E quando você estiver triste na vida Lembre-se dessa lixeira do justo Mesmo levando um monte de merda na cara Ela te agradece